Doutor Responde, oferecimento Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Acho que muitas pessoas têm esse problema de bruxismo, né? Gostaria de saber se é possível evitar o bruxismo, qual o melhor tratamento para quem tem? Boa tarde, doutor Eduardo. Bruxismo é uma disfunção do sono. Embora o público em geral acredite que bruxismo possa ser uma consequência de alguma alteração dentária, de alguma alteração na mordida ou mesmo de alguma alteração na articulação temporomandibular, bruxismo na verdade é um distúrbio do sono que gera consequências na dentição. Uma delas, por exemplo, é o desgaste dentário. Então, praticar ou ter bruxismo gera ranger de dentes e gera apertamento. Pode acontecer durante o dia e pode acontecer também durante a noite. Durante o dia é mais caracterizado pelo apertamento, aquilo que a gente chama de apertamento de vigília. Essas duas condições, o ranger de dentes e o apertamento gera desgaste dentário. Em última análise vai gerar dor, dor muscular, dor articular. Em não se tratando, não diagnosticando para de fato ter a terapia correta em função dos sintomas, mas pode evoluir para a dor na região de pescoço e coluna. Modificando por completo a posição postural do paciente e potencializando um ciclo de desconforto que compromete a qualidade de vida bucal. Então, o bruxismo acontece por questões diversas. Pode ter influência medicamentosa, pacientes que usam antidepressivos podem passar a desenvolver apertamento e ranger de dentes, ou ainda por questões emocionais diversas, estresse, preocupação, ansiedade, de forma cíclica na vida. Um paciente pode ter bruxismo hoje e não ter amanhã. Um paciente pode passar uma vida inteira sem ter atividade parafuncional. E outros pacientes podem conviver regularmente com qualquer que seja o quadro de ranger e apertar dentes. O fato é que se o paciente tem desconforto, se a qualidade de vida está comprometida, ele deve procurar um profissional para que o diagnóstico seja estabelecido, os procedimentos adequados possam ser aplicados e o paciente ter a sua qualidade de vida reestabelecida. Mais informações, procure um especialista para saber exatamente qual é o quadro clínico que você apresenta na suspeita de ter ou não bruxismo. Espero ter contribuído com o telespectador. Maita, boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.